Eu sou o Eliano E eu sou a Kátia Nós somos Pedaliano E vamos trazer para você Um Pedal de 60km Onde vamos mostrar Santa Rosa de Lina Aproveite e se inscreva no canal Deixe seu like E vamos para mais esta aventura E vamos para mais esta aventura E vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí